A técnica de implante zigomático, ela é fantástica, mas ela é muito difícil de ser realizada. Por isso que eu desenvolvi uma nova técnica chamada técnica FACO de implante convencional no osso zigomático. Essa nova técnica, ela é indicada aos profissionais que já realizam implantes zigomáticos e aos implantes dontistas. A técnica FACO é a utilização de implante convencional no osso zigomático, utilizando o pilar Z, proporcionando maior facilidade, versatilidade e simplificação cirúrgica e protética.